não se abraçam, não beijam as mãos e os pés do tio do arroz, tem que beijar as mãos e os pés do tio do arroz, fazer para ele reverência, 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 tem que se agarrar nos bons, tem que se agarrar nos vitoriosos, tem que se agarrar nos poderosos, e não na mediocridade, chega de mediocridade, chega de pouco conhecimento, chega de zero conhecimento, chega de zero conhecimento, três vezes para ficar na cuca, chega de zero conhecimento, o torcedor do Grêmio não é palhaço, o torcedor do Grêmio não é palhaço, ele quer respeito, porque senão o Grêmio só vai perder sócios, o Grêmio só vai perder sócios, pois o vice de futebol do Grêmio chegou a dizer, todos viram, todos lembram, quando questionado e os reforços, ah, mas não estão satisfeitos com os reforços, nós só perdemos o Soares, como só perdemos o Soares? Como só perdemos o Soares? Perdemos 80% do time do ano passado, que foi vice-campeão brasileiro, saindo o Soares perde 80%, e o Grêmio hoje do Renato não tem o Diego Costa, o Diego demolidor Costa, não tem o Soteudo e não tem o Vila Sante na seleção paraguaia, três jogadores fundamentais e importantíssimos, é inadmissível que o Grêmio não tenha um centroavante, é inadmissível, não é possível que lá no sub-11, no sub-10, no sub-fraudas, no sub-fraudas, não tem um centroavante, todos serão melhores que o JP Galvão, não é possível que essa direção não tenha contratado, direção lenta, direção lenta, direção lenta, tem que contratar, tem que contratar, o Grêmio tem que anunciar até sexta-feira um centroavante, o Grêmio tem que anunciar até sexta-feira um centroavante, deixa eu fazer uma ligação aqui, passarinho, Vamos lá Vamos lá Vamos lá Alô? Doutor Odorico? Tudo bom, Farid? Tudo bem. Só para dizer para o senhor que eu estou na minha live, tá? E estou tendo o prazer de conversar com o senhor porque eu recebi uma nota do seu movimento e gostaria só que o senhor me dissesse, assim, para quem está nos assistindo, que são quase duas mil pessoas que estão conosco, a nota é tudo aquilo que ela diz, a saída do vice-presidente de futebol, algumas reestruturações, a saída do vice-presidente de futebol, do executivo de futebol e contratações de pessoas técnicas. Farid, você está ao vivo? Estou ao vivo, estou na live, estou ao vivo. Não, só para esclarecer, eu não participo de movimentos nenhum, Farid. Ah, o senhor não está participando do... Mas era seu movimento, não era o GD? Não, eles estiveram comigo juntos na eleição. Mas eu não participo atualmente de nenhum movimento. Então, quero aproveitar o doutor Odorico Romã, que é um importantíssimo conselheiro do Grêmio, foi candidato à presidência do clube, que conhece futebol, trabalhou no futebol. O que o senhor está achando dessa situação que nós, gremistas, estamos chocados, estarrecidos por estar vivendo na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro? Eu queria a sua opinião, doutor Odorico, que é muito importante. Farid, é um momento difícil, um momento delicado, que eu acho que pede união do Supremismo, apoio da torcida.